Olá pessoal, hoje nós vamos repercutir a aprovação pelo Senado Federal da medida provisória que reestruturou o governo. O número de ministérios foi reduzido de 29 para 22. Os senadores ainda decidiram manter a alteração feita pela Câmara dos Deputados, que transferiu o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Ainda falando em decisões importantes, hoje os ministros do STF vão decidir se gestantes e lactantes podem exercer atividades consideradas insalubres. A nova lei trabalhista condiciona a dispensa das trabalhadoras à apresentação de atestado médico. Este trecho está suspenso e agora será analisado de forma definitiva. E por determinação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Força-Tarefa Federal já chegou a Manaus. A equipe deve atuar em presídios da cidade por 90 dias, de acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Então é isso, continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios ABC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!